Eu preciso de um outro amigo, agora não sou eu que vou falar em palavras bonitas, agora preciso de um outro para me reclamar a cabeça. É isso que nós temos que aprender queridos, é que chega o momento da vida que você, por mais que você tenha posição, tenha títulos, não chega o momento em que você precisa pedir socorro para alguém, tem o momento de ligar para alguém, me ajuda, ele vai, dá uma palavra, tem o momento de nós, pastores, obreiros, precisamos de uma palavra de um erro, Eu preciso da tua companhia comigo, a primeira lição que falo no chiná é que gente precisa de gente. Eu preciso da tua companhia comigo, a primeira lição que falo no chiná é que você precisa de gente.